E ela tinha três shows agendados para Moçambique, comeu quanto? Comeu 1.500 Segurei Quando eu reclamo, não, mas posso manter, posso manter Quando eu, 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 eu me revolto no show do Fred Dizem que eu sou invejoso, eu não sou invejoso, meu irmão Eu digo, não sou cantor, eu sou apresentador Eu sou apresentador Não tenho porque ter ódio de promotores Não tenho porque invejar cantores, porque eu sou apresentador Eu sou, por exemplo, ah, Fred é um invejoso, eu não tenho inveja de nenhum promotor porque eu não sou cantor Quando eu reclamo, quando eu raio, quando eu salgo com o Ministério da Cultura Quando eu salgo com a INIC, quando eu salgo com os empresários Quando eu salgo com os promotores, quando eu salgo com o povo moçambicano Eu sei porque que eu salgo, salgo com conhecimento de causa Há uma grande desigualidade entre o cantor internacional e o moçambicano Meus caros, os cantores moçambicanos recebem uma miséria comparado com o angolano O cantor moçambicano recebe migalhas comparado com o angolano Eu tive acesso ao cachê daquele cantor angolano que vem agora a fim de semana É Jeriço, 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 como é que chama aí? Jeriço Israel, o que é uma coisa assim? Esse Jeriço Israel parece que vai atuar em Napula Aonde? Tete, Kilimano, por aí E por sua vez agora, domingo, vai atuar na Amatola Parece que hoje ou amanhã vai estar nas províncias Que ele, ah, não quer, está ali mais Beira E domingo vai estar É queim na matola Para o invento, domingo Eu tive acesso Ao cachê Sou da performers Do Itália Gerista, Israel, Israel Maquen, tanto faz No show de domingo Sou de cachê É para você prestar atenção A desigualidade, a roubadeira É, quando eu reclamo Digo, meu Não se valoriza o artista moçambicano Sou cachê desses, ouvi nos backstage Aí eu estou sempre com as orelhas As antenas bem ligadas Sou de cachê desses, risos, Israel Só para atuar agora, domingo Domingo, domingo, agora, domingo Essa coisa vai acontecer domingo Mil e quinhentos paus Qual é o artista moçambicano Que ganha um milhão e quinhentos aqui? Aqui é moçambicano Qual é o artista moçambicano Já comeu um milhão e quinhentos limpo Aqui, do show Esse gerente do Itália Esse gerente do Israel Agora vai atuar domingo Sou cachê Mil e quinhentos paus